Mausoléu de Pelé é inaugurado em Santos. Veja fotos e informações O Mausoléu de Pelé foi inaugurado hoje, no Memorial de Santos, e está aberto a torcedores e admiradores. Informações e fotos do espaço O túmulo de Pelé não era aberto desde o velório, realizado em janeiro. Na ocasião, após a cerimônia na Vila Belmiro, o espaço foi reservado para familiares e amigos. O espaço conta com itens de ídolos, estatuetas e camisetas. Além do piso ser de grama sintética e o teto simulando nuvens. Apenas membros da torcida organizada estavam presentes no local até a publicação desta matéria. A família espera cerca de 60 visitantes no dia. Como visitar você deve se cadastrar no site do memorial e agendar seu horário para visitação. Túmulo de Pelé no Memorial de Santos Gabriela Brino Uol Figurinhas do Rei Pelé ficam logo na entrada do espaço Gabriela Brino Uol Camisa do Santos está exposta no mausoléu de Pelé Gabriela Brino Uol